Música Estrego a mão Dá um passo de te teu abraço Me tirar do chão Resistirão Como posso se esforço Me faço só pra te ver É só eu te agarar Porque se entende aqui Eu vou tudo afora Eu e você Temos todo o tempo E ainda vamos voltar de chance Pra receber Sinto uma calma agora É que não quero mais Entender em sua mão Eu me acho e posso Nas horas ficarem onde estão Diga que você se arrasa quando estamos com ti Quero você ver Eu te deixo ser Quem me leva pra noite Me deixa ser Quem vai chamar teu nome Quando amanhecer Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Eu e você Eu e você Eu e você Outra vez Eu e você E você Espero que não tenha Amém. Amém.